Esse lugar dá premium de graça no Brookhaven Roblox Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD E hoje é mais uma dicasinha aqui pra você conseguir o premium totalmente grátis É um novo bug galera, um novo bug num dos lugares que foram descobertos há poucos dias Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra ajudar vocês a conseguir o premium totalmente grátis E como vocês podem ver, hoje eu sou o mini GD, porque a gente precisa estar pequenininho pra efetuar esse bug Mas antes da gente continuar galera, vamos fazer o desafio dos 5 segundos O que vocês tem que fazer nos 5 segundos? Vocês tem que se inscrever no canal, deixar o likezão pra ajudar na divulgação do vídeo E ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhuma novidade no canal, tá bom? Então assim que você fazer isso aí, você vai comentar aí embaixo Eu consegui o desafio dos 5 segundos, se você conseguir o desafio dos 5 segundos, tá bom? Então vamos começar a contar de aqui E boa sorte a todos, tá bom? 5 4 3 2 1 Acabou o tempo galera, se você conseguir o desafio dos 5 segundos, você vai comentar aí Eu consegui o desafio dos 5 segundos Se você comentar isso aí, eu tenho certeza que você conseguiu o desafio dos 5 segundos Lembrando também galera, que no Instagram do Magalzinho, que vai tá aí na descrição Tá rolando um sorteio de Robux totalmente grátis Pra você conseguir qualquer Game Pass aqui do Brookhaven E como vocês podem ver, tem bastante Game Pass Então vocês podem escolher qualquer uma Assim que você ganhar o prêmio Você pode ganhar qualquer Game Pass, porque vão ser quase 100 Robux E lembrando que, quanto mais meta batermos aqui no canal Quanto mais meta de inscrito batermos Mais sorteios a gente vai ter Então cara, já chega se inscrevendo e deixando o likezão Pra o YouTube recomendar o vídeo pra mais pessoas E assim a gente poder fazer mais sorteios, tá bom? É, vamos parar de enrolar e vamos começar a falar sobre o novo método O novo método a gente aprendeu lá no TikTok E tá sendo um dos métodos mais infalíveis aqui no Brookhaven Pra ganhar o prêmio totalmente grátis E eu já trouxe alguns métodos também E eu já ajudei muitas pessoas a ganhar o prêmio totalmente grátis Então cara, se você quer o prêmio totalmente grátis Se esse método aqui não der certo com vocês, galera Olhem os outros métodos Olhem os outros métodos Tem outros vídeos aí no canal Então não pula o vídeo Não pula o vídeo, tem que assistir o vídeo todinho Porque se você perder qualquer coisinha Você não consegue, tá bom? Você não consegue efetuar o bug Mas agora se você fazer tudo direitinho Você consegue Porque eu consegui, ó Vou provar pra vocês Que eu consegui Vamos pegar a motinha premium Aqui, ó A motinha premium Certo? Essa aqui é a motinha premium Ó, ó, ó E eu consegui efetuando um bug lá do TikTok, galera Lá do TikTok E também lembrando que caso vocês não consigam A gente vai sortear Robux totalmente grátis Mais de mil Robux totalmente grátis Então cara, não perde tempo Você tá perdendo tempo se você não for inscrito aqui Então se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhuma novidade Porque é vídeo todos os dias, galera Por enquanto eu estava soltando apenas dois Que era duas horas e quatro horas Mas agora a gente voltou Hoje vai ser vídeo meio-dia Duas horas e quatro horas Então já põe no seu despertador aí os horários Meio-dia Meio-dia é esse vídeo que você tá vendo, certo? Então já põe pra despertar Duas horas e quatro horas Pra você não perder Porque vai ser dicas tops E também eu trago vários vídeos Sobre atualizações no Brookhaven E cara, quando sai atualização É a maneira mais fácil De ganhar o prêmio totalmente grátis Porque quando sai lugar novo O lugar não é tão protegido Pra evitar bugs Então a gente aproveita E tenta passar o conhecimento Que a gente pegou lá no TikTok Pra vocês, tá bom? Um dos lugares novos aqui no Brookhaven Tá sendo o acampamento O acampamento tá muito maneiro Então se vocês querem algum bug Lá no acampamento Comenta assim Queremos o acampamento Porque aí eu vou dar uma olhada Nos vídeos que tem por aí E vou trazer um método Mais simples e fácil Pra vocês trazerem Pra vocês terem Na verdade O prêmio Então cara Comenta aí se você quer o acampamento É só comentar assim Queremos O acampamento Tá bom? Então Provavelmente lá tá sendo A maneira Também mais fácil De ganhar E também Esse lugar secreto Que eu vou trazer pra vocês É um lugar Que foi descoberto Há poucos dias Aonde? Sabe aonde galera? Ali no hospital Então vamos parar de enrolação Vamos parar de enrolação Vamos deixar nosso carrinho aqui Ó Vamos tirar nosso carrinho Pra ninguém Opa Nosso carrinho né Porque é nosso carrinho É de prêmio Então se você quer ter o prêmio Não perde nenhum vídeo Aqui no canal Porque eu vou procurar Ajudar vocês A gente tá indo como mini GD Porque a gente tem que tá pequenininho Pra entrar num novo esconderijo Que tem ali no HP Então vamos lá correndo Vamos GD Vamos GD Opa Será que tem alguém no hospital trabalhando? Acho que não né Acho que não Então vou trabalhar um pouquinho Ih rapaz Não consigo Ih não consigo trabalhar Sou muito pequeno Aí viu galera Criança não trabalha Só ajuda os pais Tá bom? Não esqueça de ajudar os pais É isso aí É vamos lá GD Onde que é? Onde que é? É aqui na sala do raio-x galera Tá vendo essa placa do raio-x aqui? Mas a gente não vai entrar aí primeiro A gente vai entrar aqui primeiro Aqui no raio-x certo? A gente vai entrar aqui Deita A gente vai dar barra console no chat Barra console Certo? A gente já desativou o error aqui ó A gente já desativou A gente vai escrever aqui Antes de sair da maca Premium Grátis Certo? A gente vai escrever E mandou Mandei Premium Grátis Certo? Fechamos o console Saímos da maca Beleza? Saímos da maca Agora a gente vai pular aqui Atrás da placa do raio-x Aqui pra quem não sabe É um lugar secreto No Brookhaven Entrei Certo? A gente veio aqui Agora a gente vem aqui E vem aqui Aí Isso Agora a gente vai ter que vir Aqui no cantinho Aqui de novo Galera Certo? Vocês lembram que a gente Mandou premium Lá no console Agora a gente vai abrir O barra console De novo Barra console Abrimos o console De novo A gente vai dar Uma olhada na memória E vai colocar Grátis Só na memória Certo? Mandamos grátis Só na memória Vai aparecer isso aqui Pra vocês Aí a gente vai voltar Pra log Aqui ó Como vocês podem ver Já tá premium Grátis Agora a gente vai dar Underline Free Underline Premium Underline Barra Barra O seu Arroba Que é o seu nome Tá bom? No caso O meu é GDplace E manda Isso aqui De novo Certo? Logo após mandar Isso A gente vai Vim aqui Em reiniciar Tá bom? A gente reinicia Esse é um dos Métodos mais rápidos Que tem galera Porque leva De 15 a 30 minutos Pra cair aí Nessa continha Tá bom? Eu não vou conseguir Mostrar se caiu na minha Porque como vocês viram Eu já consegui O premium Com um bug Pra vocês verem Aí ó Carrinha do premium Vamos pegar A casinha do premium Aqui pra vocês verem Que a gente já conseguiu Ó Vamos pegar uma casona Bem top Vamos pegar essa aqui Aí ó Como vocês podem ver A gente já conseguiu O premium Totalmente grátis Com um bug Então Espero que esse método Ter dado certo Com vocês Tá bom? Se vocês querem Mais vídeo Eu vou trazer Aqui pra vocês Se vocês Não conseguirem Com esse método Procurem mais vídeos Aí porque Eu trouxe muitos Outros vídeos Pra trazer premium Graças pra vocês Mas esse foi o vídeo De hoje Espero você No vídeo das duas E das quatro horas E é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo Um abraço Do GD Fui Um abraço Um abraço